Pois bem, meus amigos, estamos de volta ao vivo do estádio Martins Pereira, num programa diferente. Até sexta-feira faremos ao vivo aqui, nesse campo maravilhoso, falando de Olimpíada, hoje falando de futebol feminino com a zagueira Bagé. Mas antes de voltar à nossa conversa com ela, eu quero perguntar pra você, meu amigo, você não tem paciência aí de fazer a barba, fazer o cabelo, aquela coisa toda? Pois é, gastando muito dinheiro com lâminas de barbear, eu tenho a solução e a dica ideal pra você. É a Menha Barbershop, uma barbearia com temática esportiva, ambiente climatizado com ar-condicionado, estacionamento pro seu carro e, lógico, barbeiros profissionais brasileiros e estrangeiros, especializados nos mais modernos tipos de barbas e cabelos, pra você ficar, ó, gatão lindão pra sua esposa. Conheça a Menha Barbershop, é fantástico. E se você gosta de basquete, ah, meu amigo, prato cheio pra você. Lá você tem um ambiente onde você pode treinar os arremessos enquanto você espera para ser atendido. E detalhe, ó, não precisa ligar não, não precisa agendar horário. Saiu do trabalho? Saiu da hora do almoço? É só passar na Menha Barbershop, que fica no Jardim Satélite, em São José dos Campos. Você de todo o Vale do Paraíba é convidado a conhecer a Menha Barbershop e ficar show de bola. Anota o telefone aí, ó, tá na tela também, 012-981-97-2190. 012-981-97-2190. É a Menha Barbershop do Rodrigo Menha. Seguinte, vamos falar um pouquinho de futsal, porque ontem, depois de nove jogos sem vitória na Liga Nacional, o São José finalmente conseguiu vencer. E venceu em casa o Asoeva do Rio Grande do Sul por 4 a 1. Veja aí os gols. Aos três minutos do primeiro tempo, Tiaguinho abriu o placar para os visitantes. Os donos da casa responderam com o Ilcinho, que deixou tudo igual. Léo virou para os joseenses. Na etapa complementar, Vinícius ampliou. E Alan marcou o quarto, decretando resultado positivo para os anfitriões. Final, São José 4, Asoeva 1. E a gente volta aqui também com a zagueira Bajéz. Bajéz, vou perguntar para você de futsal também. O Boca Maldita do Claudio Nicolini, hoje no Bande Vale Esporte, o nosso bate-papo esportivo na Bande Vale, disse que salvou uma alma do purgatório. Que tinha um lá esperando, ou ele desceu e ele subia. São José ganhou, pode subir. Depois de nove jogos sem ganhar, parabéns. E se classificou, né, cara? Se classificou, vai jogar na outra sexta-feira contra o vice-líder agora, Marechal Rondon, mas tirou um peso das costas. Pelo amor de Deus, hein? Ganhar o time não é ruim, Andressa. O time sabe jogar e estava com alguma coisa errada. O que mostra que estava uma zica rondando ali, né, que não deu certo. Foi só a Rupsolo embora da zica, voltou para os Estados Unidos e a zica saiu de lá. Bajéz, inclusive vamos falar um pouquinho da Rupsolo, que é uma atleta tão querida pelo mundo inteiro e acabou pecando aí nas coisas que estão falando. Do contrário dela, a gente tem a Marta, sempre muito assertiva no que fala e no que faz. Ela deu uma entrevista ontem, disse que estava meio resfriada, a Cristiane volta talvez um pouco ainda em recuperação. O que você acha que essas duas vão render hoje? Eu não sei, assim, não acredito que a Cris vá sair jogando, né? Acredito que ele deve poupar aí e se precisar durante o jogo a Cris pode entrar. Até porque a Debinha entrou bem também e pode arriscar a Cris aí e perder ela para uma possível final aí das Olimpíadas também. Mas sem a Cristiane, Bajéz, o Brasil não fechou. Muda, é que muda um pouco o estilo do jogo. Ela é a maior artilheira, né, da história do futebol feminino olímpico. E ela, em dois jogos, tinha marcado. Aí jogou sem ela contra, não sei quanto é quem, África, 0x0. Isso. E aí 0x0 de novo contra... É que muda um pouco o estilo do Brasil jogar. A Cris é uma referência lá na frente. Acaba ficando mais ou menos como a masculina, por exemplo, que o Neymar sobe sozinho. Muitas vezes não tem ninguém para acompanhar a Marta, nesse caso. Com o estilo, com a Cris dentro da seleção, a seleção perde o ponto de referência na frente, que é aquela jogadora que fica lá, que é mais centralizada, que é a matadora mesmo. Já sem a Cris, são mais jogadoras de beirada, que saem muito da área. Então muda um pouco o estilo. É lógico que o Brasil sentiu a falta da Cris. É uma jogadora que faz muita diferença, né? Mas eu acredito que hoje é um dia, principalmente, é um dia histórico, novamente, para o futebol feminino dentro do Brasil. Daqui a pouquinho. Já, já. E que com certeza vai dar tudo certo. A Bajá falou, Andressa, que às vezes o torcedor vai ao estádio e vê um jogo, que muitas vezes não era um jogo de futebol, mas era muita bola onde estava, corria todo mundo, a coisa foi se acertando. E aí a gente acaba vendo menos jogos, né? E dessa vez, acompanhando com um pouco mais de atenção, a gente vê que o Vadão implantou definitivamente um padrão tático no time, que sabe as duas laterais espetaculares. Eu falo, por que a Poliana é titular? Porque a lateral direita é boa demais. Como é que chama lá, menina? A Fabiana. A Fabiana. Nossa, como joga. A lateral esquerda, Tamiris. Tamiris. É espetacular. As duas passam com uma rapidez, com uma velocidade, né? Então ele implantou realmente um padrão tático definido hoje, né, Bajá? Elas tiveram alguns amistosos antes de entrar nas Olimpíadas e elas tiveram muita dificuldade nesses entrosamentos, né? Tanto que elas sofreram nos amistosos e tudo mais. Mas eu acho que a partir do momento que elas entraram aqui dentro do Brasil, é superação a todo momento. Elas tiveram muito tempo para se preparar, fizeram, mesmo a seleção permanente, não sendo permanente, porque quebrou, elas foram muito para fora do Brasil, muitas delas foram para fora do Brasil, mas eu acho que esse tempo aí com certeza está fazendo a diferença e acredito que vai render bom. Bajá, você jogou em Londres em 2012, lá na Inglaterra e tal. Jogando no Brasil, se você estivesse hoje lá, hoje vai estar em campo daqui a pouquinho, a responsabilidade aumenta, o peso é maior, porque vai entrar como se dizia 50 mil pessoas no Maracanã, acreditando, isso pode jogar contra as meninas ou não? Carmo, a gente nunca sentiu isso, né? Porque em 2007, quando a gente jogou o Pan-Americano, que foi no Rio de Janeiro também, quando a gente entra dentro do estádio e a gente vê aquelas milhares de torcidas e torcedores torcendo para o futebol feminino dentro do nosso país, aquilo não fica como um peso, né? É uma sensação incrível que a gente vai lá e que a gente quer se superar todo. Tem que jogar a favor, né? Com certeza, isso sempre vai ser, né? Lembrando que as jogadoras da Seleção Brasileira são muitas que já passaram pelo São José, inclusive a Cristiane, a Formiga, a Bruna Benítez e a Andressa, a Fabiana, a Poliana, são muitas jogadoras que já jogaram com a Bajé, que tem um conhecimento fantástico. Do São José, a gente volta a falar no outro dia com a Bajé, que o próximo desafio é a Copa do Brasil, algumas reformulações ainda, mas Bajé, só para a gente encerrar, placar de hoje do jogo. Um a zero. Tá bom, é o que eu penso também. Não vai para o pênalti, não, pelo amor de Deus. Bajé está ótimo, sexta-feira, Maracanã lotado para o Brasil. Vai ser muito difícil hoje, mas a gente vai passar, com certeza. Tá certo, Bajé, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigada, Andressa. Obrigada mais uma vez, né? Imagina. Bajé é nossa companheira de trabalho. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar da derrota do Taubaté Vôlei na Copa São Paulo. Perdeu o título de pique campeão. A gente volta já. A gente volta já.